Balanço E vai juntando um cunhado de gente que só vem com o seu andar Mas ando bem devagar, que é pra não me cansar Vou caminhando, valendo, alçando sem parar Balanço e os cabelos seus, balanço e cai, mas não cai E se cair, vai caindo, caindo nos braços Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL